Hoje eu acordei com vontade de cantar Saudando a primavera que acabava de chegar Abri a janela do meu quarto só pra ver Como era lindo amanhecer Os passarinhos sempre a cantar As borboletas não paravam de voar E nas graminhas cheias de flores Porque chegou o período da flor Porque chegou o período do amor Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Com certeza que sim! Hoje é terça-feira Dia 22 de setembro E o ano? Qual o ano em que nós estamos, crianças? 2020 E no dia 22 de setembro Estamos iniciando a primavera Nossa! A primavera é a estação do ano mais bela Muito linda! Sabe por quê? Porque a primavera é a estação das flores É quando os jardins ficam bem coloridos Muito perfumados Cheio de flores lindas Né, crianças? Agora, meus amores Vamos dar início A nossa aulinha De matemática E hoje Na nossa aula de matemática Nós vamos realizar Uma correção No livro de matemática de vocês Certo, meus amores? Nas páginas 108 e 109 Então, rapidinho aí Pega o livro de vocês Abre na página 108 Prestando bastante atenção Na nossa correção Bora lá, meus amores? Vamos iniciar a nossa correção Na página 108 Temos aqui O 2 Circule os pares que você encontrar Bora lá Vamos observar As imagens Nas imagens Temos aqui Olha só Um par de que? De corações Né, isso? Hum, muito bem Eu tenho um par de lâmpadas? Não Porque eu só tenho Uma unidade de lâmpada Né, isso? E para formar um par Eu preciso de Duas lâmpadas Né, isso? Meus amores Então, olha só Vão circular, ó Os corações Né, isso? A lâmpada É para circular Não te alivia Muito bem Meus amores Temos aqui o que? Um par de que? De bolas Né, isso? Quantas bolas Nós temos aqui? Duas Então, eu formei Um par de bolas Né, isso? Meus amores Temos aqui, ó O que? Lápis Quantos lápis nós temos? Dois Um, dois Então, eu formei um par De lápis Né, isso? Temos um par de bombom? Não Porque só temos o que? Uma unidade de bombom Né, isso? Meus amores Então, nós vamos circular o que? Os corações As bolas E os lápis Né, isso? Meus amores Terceiro Temos aí Quantos pares há? Siga o modelo Olha só Temos aqui Quantos pares Né, desse tênis? Um par Temos um par de tênis Né, isso? Muito bem Quantos pares nós temos aqui de sapatos? Olha só Eu tenho aqui o que? Um Par E aqui eu vou ter o que? Outro Par Né, isso? Meus amores Olha só A tia vai circular aqui para vocês, ó Eu tenho aqui, ó Um par de tênis E um par de sapato Então, eu tenho o que? Dois Pares Né, isso? Então, vocês vão colocar o número dois, ó Dois pares No próximo Temos aqui Bora lá Ó Formei um par Né, isso? Um par Dois pares Né, isso? Ah Tenho mais outro aqui de sapato Então Temos quantos pares aqui ao todo? Vamos contar? Um Dois Três Temos três pares Né, isso? Meus amores Continuando aqui Olha só Vamos observar Quantos pares de sapatos Temos aqui Olha só Vamos lá Ó Um par Dois pares Três pares Quatro pares E agora E agora Cinco pares De sapatos Né, isso? Aqui Nós temos cinco pares De sapatos Né, isso? Meus amores Vamos agora aqui, ó Para o último Vamos observar Quantos pares nós temos Olha só Um par Dois pares Três pares E agora Quatro pares De sapatos Né, isso? Então, nós temos quanto aqui? Quatro pares Certo? Meus amores Vocês compreenderam? Hum Tenho certeza que sim Agora, meus amores Para a página 109 Temos aqui o quatro Olha só Some E identifique Se os numerais São pares Ou ímpares Certo? Temos aqui A letrinha A Na letrinha A Temos Olha só Quatro Mais três Quanto é quatro Mais três? Eu tenho quatro Eu ganhei três Eu fiquei com quantos? Com sete Será que é isso mesmo? Olha só Olha só Olha só, meus amores A tia vai fazer aqui para vocês Tenho, olha só Quatro pirulitos Um Dois Três Quatro Olha só Eu ganhei mais três Tia vai desenhar mais três Um Dois Três Vamos ver com quantos pirulitos Tia Livia ficou Olha só Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Porque Quatro Mais três É igual a Sete E sete É o número ímpar Ou par Hein, meus amores? Vamos lá? Vamos observar? Olha só Eu vou formar Os pares De pirulitos Certo? Vamos juntar os pirulitos De dois em dois Formamos pazinho Esse com esse Esse com esse Esse com esse Olha só Sobrou um Então sete É o que? Sete É Impar Sete É o número Impar Certo, meus amores? Minha B Temos aqui Dois Mais Quatro Um Olha só A tia tem aqui Um Dois Lápis Olha só Eu tenho dois Lápis de cor A tia ganhou Olha só Mais Quatro Lápis Olha só Tô só pegando aqui Pra colocar pra vocês Bora lá Um Dois Três Quatro A tia Lívia ganhou Quatro Mais quatro Lápis Vamos ver com quantos Lápis tia Lívia ficou Olha só Um Dois Três Quatro Cinco Seis Fiquei com seis Porque dois Mais quatro É igual a seis E seis É o número o que? Par Ou Impar? Hein, meus amores? Olha só Vamos ver Esse Com esse Formei um pazinho Não é isso? Esse Com esse Outro pazinho E esse Com esse Formei três Pares de lápis Olha só Sobrou algum Algum ficou sozinho? Não Então seis É o número o que? Seis é o número Par Não é isso? Não é isso, meus amores? Se Temos aí Sete Mais dois Quanto é sete Mais dois? Olha só Eu tenho sete Ganhei mais dois Um Eu fiquei com quantos? Eu fiquei com nove Não é isso? E nove É ímpar Ou par? Hein, meus amores? Quem lembra aí? Nove É o número o que? Impar Nove É o número Impar Certo? Vamos agora Para a letrinha D Temos aqui Oito Mais um Não é isso? Eu tenho oito Olha só Ganhei mais um Eu tenho oito Bolinhas de gude Olha só Tenho oito Bolinhas de gude Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Ganhei mais uma Bolinha de gude Vou colocar mais uma Que a tia ganhou Com quantas bolinhas de gude A tia ficou? Vamos contar? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Não é isso? Porque oito mais um É igual a nove E nove É o número o que? Hum? Vamos descobrir? Vamos formar aqui? Vamos agrupar As bolinhas de gude De dois em dois? Olha Essa com essa Essa com essa Essa com essa Olha Essa ficou sozinha Então isso quer dizer o que? Que nove é o número Impar Certo? Minha é Temos aí Três Mais três Quanto é três mais três? É meus amores Olha só A tia Lívia tem aqui Três Um Dois Três Ó Eu tenho três pincéis Certo? A tia Jéssica Presentei o tia Lívia Com mais três pincéis Ó A tia Jéssica deu pra tia Lívia Um Dois Três Com quantos pincéis a tia ficou agora? Hein? Vamos contar? Um Dois Três Quatro Cinco Seis A tia ficou com seis pincéis Não é isso meus amores? Por quê? Hein? Por quê? Três Mais três É igual a seis Não é isso? E seis É o número o quê? Seis é o número PÁ Não é isso? Já sabemos que seis é o número PÁ Olha só Porque na letrinha B também deu o número seis O resultado foi seis E descobrimos que seis é o número PÁ Não foi? Vamos agora para a letrinha F Olha só Temos aqui Cinco Mais dois Hein? Quanto é cinco mais dois? Vai dar quanto? Vai dar Sete E sete é o número o quê? Bora lá? Já sabemos Que sete é o número IMPÁ Olha só Já descobrimos aqui na letrinha A Que sete é o número IMPÁ Não é isso meus amores? Muito bem Vamos, ó Continuando aqui Na letrinha G Temos aqui Seis Mais Quatro Hum Olha só Eu tenho aqui Deixa a tia pensar Já sei, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Tia Lívia desenhou Seis Corações Certo? Mas a tia quer desenhar mais corações Olha só A tia vai desenhar mais Quatro Corações Vamos lá? Vamos ajudar, ó Um Dois Três Quatro A tia Lívia desenhou mais quatro corações Vamos contar Com quantos corações a tia ficou? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Muito bem A tia ficou com dez Por quê? Seis Mais quatro É igual a dez E dez Olha só É um número o quê? Dez é um número PÁ Não é isso meus amores? Olha só Vamos agrupar os corações? Olha só Dois em dois Esse com esse Esse com esse Esse com esse Esse com esse Ficou algum sozinho? Não Por quê? Porque dez É um número PÁ Trinha H Temos aí Dois Mais Três Quanto é dois Mais três? Hein meus amores? Quem sabe é em casa? Hum Muito bem Dois Mais três É igual a Cinco E cinco É o número o quê? Im PÁ Cinco É o número Im PÁ Parabéns Meus amores Agora Para o cinco Temos aqui Observe os numerais Abaixo E pinte de Hum Olha só Azul Os numerais Pares Muito bem E verde Verde Os numerais Ímpares Bora lá Oito É o número o quê? Paroímpa Oito é o número PÁ Então vocês vão pintar de que cor? Azul Vão pintar utilizando a cor azul Muito bem Esse aqui é o número doze O número doze termina Olha só Com o número dois E sabemos que dois é o número PÁ Não é isso? Então doze também é o número PÁ Vai pintar de que cor? Azul Muito bem Dois Olha só Vocês já sabem que dois é o número o quê? PÁ Então vai pintar de que cor? Azul Vamos pintar utilizando um lápis de cor azul Dezoito Olha só Dezoito Termina, olha só Com o número oito E sabemos que oito É o número PÁ Então dezoito Também vai ser o número PÁ Vamos pintar de que cor? Azul Não é isso, meus amores? Um É o número o quê? Impar Não é isso? Então vocês vão pintar de que cor? Verde Olha só O onze Termina com o número um Então onze Também vai ser O número ÍM PAR Não é isso? Onze É o número ÍM PAR Sete É o número o quê? Meus amores Sete É o número o quê? É o número ÍM PAR Vamos pintar Utilizando um lápis de cor Verde Cinco Bora lá Quem sabe em casa Eu vou pintar de azul Ou de verde? Hein? Vou pintar com a cor verde Porque eu sei que cinco É o número ÍM PAR Muito bem, meus amores Se cinco é ÍM PAR Quinze também vai ser ÍM PAR Não é verdade? Porque quinze termina em cinco Não é isso? E cinco é ÍM PAR Quinze também vai ser o número ÍM PAR Parabéns Olha só Temos aqui o número sete Não é isso? Sete é ÍM PAR Se sete é ÍM PAR Quem vai ser ÍM PAR também? Dezessete Porque dezessete termina com o número sete Não é isso? Então, dezessete também vai ser o número ÍM PAR Muito bem Parabéns Temos aqui agora o número três Três é ÍM PAR É o quê? Bora lá Eu quero ver vocês aí em casa É o número ÍM PAR É o número ÍM PAR Muito bem Se três é o número ÍM PAR O treze também vai ser o número ÍM PAR Não é isso? Porque o treze termina com o número três Olha só Olha só Também é o número ÍM PAR Eu tenho aqui o número o quê? Nove O número nove É ÍM PAR E meus amores É o número ÍM PAR Vou pintar Vou pintar de verde também Quatro é o número ÍM PAR A tia vai pintar de verde ou de azul E meus amores Eu vou pintar de que cor? De azul Porque quatro é o número ÍM PAR Muito bem Se quatro é o número PÁ O quatorze também vai ser o número PÁ Não é isso? Por quê? Porque o quatorze termina com o número quatro Não é isso? Muito bem Vamos pintar agora o número seis Porque seis é o número PÁ Vamos pintar utilizando o lápis de cor azul Se seis é o número PÁ Dezesseis também vai ser o número PÁ Não é isso? Porque dezesseis termina com o número seis Não é isso? Então dezesseis é o número PÁ Dez Olha só, meus amores Dez termina com o número, olha só Zero E sabemos que todo número terminado com zero Vai ser o número PÁ Não é isso? Então dez é o número PÁ Vamos pintar utilizando o lápis de cor azul Muito bem, meus amores Tenho certeza que todos vocês acertaram E aí, meus amores Já realizaram toda a correção? Gostaram da nossa correção? Hum, que bom Olha só Mas não acabou não Vocês vão continuar aí Realizando as atividades Na página 110 No livro de matemática de vocês Certo, meus amores? Quando terminar De realizar toda a atividade Pede para um adulto registrar E enviar no PV da Tia Lívia Certo? Um grande beijo No coração de cada um de vocês, meus amores Fica com Deus Até a nossa próxima aula, viu? Tchau, meus amores!